Muita xereca na Brasília, bandido não fica sem Até fogueteiro da boca, tá comendo alguém Cadê a calcinha dessa louca? Esqueci vez sem votar, cá firme nessa loura Na preta também, desgovernadão eu tô Meu pau tá com freio falhando Não vou pedir por favor, já vou chegar empurrando Tenho que comer essas putas até no final do ano Minha missão não falhou, calma, meu piro tem puno Vamos fudendo debaixo da tenda, depois do baile é na batedor Empina a bunda, pede pra eu bater, sente tesão no lugar de dor Esse é o canal do meu, tão news aqui, bolado Vamos fudendo debaixo da tenda, depois do baile é na batedor Empina a bunda, pede pra eu bater, sente tesão no lugar de dor Empina a bunda, pede pra eu bater, sente tesão no lugar de dor Direto e ETC é o papo quando o assunto é putaria Eu gosto muito disso, assim vou levando a vida Dia de plantão na boca, eu tô de peça e de mochila Faturando lucro hoje pra gastar no outro dia Sexta-feira tá chegando, o importante é nós tá bem Traz de novo o bolso cheio, pra gastar com as neném Passa a noite no motel com as piranha aqui da Brasília Se eu tô com o mano, zicão, então traz a tua amiga Eu tô com as foda, eu tô com o trini Pensa em mim, amor, traz o biquíni Vem com as colegas, que eu tô com os amigos Não se acha não, porque é noite dos perdidos Eu tô com as foda, eu tô com o trini Pensa em mim, amor, traz o biquíni Vem com as colegas, que eu tô com os amigos Não se acha não, porque é noite dos perdidos Mais uma vez tô no plantão, assistindo o sol nascer Pente cheio de munição, que faz alemão correr A vida eu não largo não, tu já sabe o proceder Se tem gente pra comprar, vai ter gente pra vender Vou passar jogando a PT pro alto O baile tá lindo, tipo maracalotado Piranha só quer sarrar em bandido armado Só porque eu formei num crime, ela quer colar do lado Vou passar jogando a PT pro alto O baile tá lindo, tipo maracalotado Piranha só quer sarrar em bandido armado Esse é o canal do meu, então viu você que é bolado Me chama de papai essa bebê, safadinha no infeto Hoje é cena pornográfica lá dentro da treta De quatro ela pede, sussurrando meu vulgo Sabe a posição perfeita de maltratar vagabundo A bunda é que ela gosta assim, transar pra ela é a T Gosta de brutalidade, sex selvagem, ô mulher Vai empinar essa bunda grande, de felizaçante Mete pelo de pele pra sem pena Fetiche dela é sentar pra mim, porque eu sou traficante Ela chega na ponto 40 Vai empinar essa bunda grande, de felizaçante Mete pelo de pele pra sem pena Fetiche dela é sentar pra mim, porque eu sou traficante Ela chega na ponto 40 A carga chora na piqueira, enquanto o meu bolso sorri Se o crime não fosse bom, bebê, eu não ia tá aqui E os amigos privadão, já já vai cantar lili A visa vai ter bailão, quando a tropa toda sair Ela vem, brota no meu setor, fuma do canque, puxa do lança Ela rebola na minha PT, pra mostrar como ela dança Já no efeito do MD, essas puta nunca cansa Tá suave, morador, ela Z da segurança Ela vem, brota no meu setor, fuma do canque, puxa do lança Ela rebola na minha PT, pra mostrar como ela dança Já no efeito do MD, essas puta nunca cansa Tá suave, morador, ela Z da segurança 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 Esse é o canal do Vandão Music Bolado Tchau, 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 tchau Obrigado.